Me leva no teu bar, me leva, me leva que quero ver, meu pai, caminho volta à tua fé, caminho nas águas, me leva que quero ver, meu pai. A barca segue-se o mundo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que todo cheio do jornal, na borda canta com o céu, ouvir as águas, leva, me leva que quero ver, meu pai. Leva no teu bar, me leva, me leva que quero ver, meu pai, caminho volta à tua fé, caminho nas águas, me leva que quero ver, meu pai. A barca segue-se o mundo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, alive, me leva que quero ver, meu pai. A barca vai pra tentar você, vamos vir as águas, leva que quero ver, meu pai. Leva no teu bar, me leva Leva que quero ver, meu pai Caminho toda a tua fé, caminho todas as aulas Leva que quero ver, meu pai Caminho toda a tua fé, caminho todas as aulas Leva que quero ver, meu pai Eu perguntei a Deus do céu, pai Por que tamanha hoje o dia são? Eu perguntei a Deus do céu, pai Por que tamanha hoje o dia são? Quando o verde dos meus olhos Se espalharam a plantação Eu te asseguro Que eu voltarei pro meu coração Eu te asseguro Senhor, não chore, não rio Que eu voltarei pro meu sertão O que 표현ou Que eu gostaria Obrigado.